Durante a pandemia, reorganizamos todos os serviços de saúde com o objetivo de atender a você e a sua família. No lugar de investir na instalação de hospitais provisórios, em campos de futebol e ginásios, que agora estariam sendo desmontados, adotamos a estratégia de fortalecer os equipamentos de saúde da cidade que garantiram o atendimento da nossa população durante a fase mais crítica do coronavírus. Esses equipamentos ficarão à disposição de nossa população mesmo depois que a pandemia estiver controlada. Após esse período, no qual tivemos que remodelar os atendimentos, com o avanço para a fase verde, foi possível retomarmos alguns serviços, como a reabertura do PS Jardim Santo Antônio, a retomada dos atendimentos de especialidades na Policlínica da Zona Norte e a abertura de novas vagas para exames de alta complexidade, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, no Centro de Diagnósticos. Estamos na fase verde, é verdade, mas precisamos continuar fazendo a nossa parte. Respeite as normas de segurança e, se for sair, use máscara e lave sempre as mãos com álcool em gel. Osasco Unida contra o Coronavírus Osasco Unida contra o Coronavírus Osasco Unida contra o Coronavírus